Tá aí pessoal, a minha jabuticabeira que todo mundo queria ver a atualização dela, tá? Pra quem já acompanhou outros vídeos, essas raízes aqui ó, é tudo encheto. Ela era comprida, eu joguei raiz pra cima pra baixar a copa, tá? Ela era muito feia. E agora ela vai pra esse vaso aqui ó, tá? Olha aí ó, que bonito. Tá bom? Então fica comigo aí até o final, desde já dá o seu joinha e vamos pro vídeo. E agora nós vamos puxar aqui. Eu não vou mexer muito na raiz, tá pessoal? Porque essa planta, ela não gosta muito de mexer na raiz, até porque o substrato dela tá novo. O que eu vou fazer agora é descobrir mais o nebale, bagazinho e cortar as raízes que são pontudas. Então a gente tá rastelando, né? Com o objetivo de tirar aquelas raízes mais pontudas. Isso vai estimular ela a brotar novas capilares. Tá aí no vaso, já fizemos uma caminha no fundo e vamos completar com o substrato zero, né? Já por de cabo eu gosto do substrato zero, que é pedrinhas de um milímetro, que são caqueira, pedriscos de um milímetro. E é isso aí. Vamos agora puxar um pouco do substrato pra ficar parecendo bem o nebale, pra ficar bem bonitinho. Então tá aí o trabalho. Que barulhada é esse, hein? Lembrando que eu não esqueci daquele enquete, daquele Rebonsai de Ninho. No próximo vídeo já vamos resolver então esse enquete. Agora sim, quem gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho pro YouTube mandar notificações. E até o próximo vídeo.